Música O HOB, Hospital Oftalmológico de Brasília, é referência quando o assunto é a saúde da sua visão. Aqui você encontra os melhores profissionais. Música A remoção da catarata é um dos procedimentos cirúrgicos mais seguros, né doutor? Positivo. Hoje em dia nós temos acesso a tecnologia que nos dá muito mais segurança e eficiência no procedimento. O principal deles é a cirurgia laser, né? Que hoje nós somos um dos maiores serviços em número de cirurgias a laser do Brasil. Música A cirurgia de catarata, vamos dizer que assim, ela é um pouco complexa, tá? Nós realizamos a cirurgia a laser em primeiro, onde faz praticamente metade do procedimento, tá? O laser, ele faz as incisões, faz a fragmentação do núcleo, tá? E ele faz esse acesso à fragmentação e ele prepara para a cirurgia de facomessificação, que é a ultrassônica, né? Então nós combinamos a técnica laser com a ultrassônica. Música O paciente fica sedado, inteiramente, ele fica sedado com sono, né? Então ele fica dormindo no procedimento. Então, geralmente ele nem lembra, às vezes nem percebe que foi operado, né? Que a sedação é tão profunda e o procedimento é tão rápido que acaba realmente dando o que a gente chama de uma sensação de que a cirurgia não foi feita, que foi muito rápido, né? O mais importante da cirurgia de catarata, além do procedimento, é a lente intraocular que é implantada dentro dos olhos. Que a lente intraocular é uma lente permanente. Essa lente é que permite você enxergar longe e perto sem óculos. A catarata é uma doença senil, né? A maior parte é senil. É uma doença metabólica, mas a maior causa dela é a idade mesmo, tá? A doença, ela dá uma baixa divisão progressiva. Então, o paciente não percebe que está tendo perda visual. E geralmente ele começa com pequenos detalhes, como perda da cor, do contraste. Então, mais imperceptível ainda. Até a próxima. Muito obrigado. O Hospital Oftalmológico de Brasília é referência e tem duas unidades. Aqui na Asa Sul e também em Taguatinga, tá gente? Você também encontra todas as informações na internet. É só acessar www.hobr.com.br O Hospital Oftalmológico de Brasília é referência e tem duas unidades. Aqui na Asa Sul e o Hospital Oftalmológico de Brasília é referência e tem duas unidades. Aqui na Asa Sul e o Hospital Oftalmológico de Brasília é referência e tem duas unidades.